Onde a máquina me leva O nasquero já ficou por trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar contigo Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Meu amigo Zé Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez-se um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Vai, vai, vai mystique Vai, 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 vai Música Brício Cedês Eu tenho uma boca que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Com Madalena eu vou-me embora Agora ninguém vai pegar a gente Nem minha viola num pedaço de pão No esconderijo e no aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Vejo cidades, fantasmas e ruínas A noite escuta o seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Ei, vamos voando minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra eu vou armar a minha rede E olhar os solitários e a gente Beber, cantar e matar a minha sede Lá longe onde tudo é verdejante Bristil Cedês Ah, não chore não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brincos de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo, morro ou deliro De pressa pega a arma Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não leva a minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Ah, não chore não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu eu nem me lembro Tudo aconteceu eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos Ah, não chore não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos Brício Cedês Pra você Há tempo, muito tempo que eu estou Longe de casa E nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro Se estragou Se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mim E o cara que transava à noite No Danube azul Me disse que faz sol na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concó E bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Como o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com o diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês Briste o Cedês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor numa das praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concó E bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Como o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concó E bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Como o charme brasileiro E alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Na vida que eu quero dar Essa é perdida Só pra gente relaxar Briste os CDs Eu desço dessa solidão Espalho coisas Sobre um chão de dias A meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pega um caminhão Na lona Voa nocaute Outra vez Pra sempre fui acorrentado Num do seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica por que o sexo É assunto popular No mais estou indo embora No mais estou indo embora, baby No mais estou indo embora No mais Comerapia Não vou me sujar No mais estou indo embora Brício C.D. Quando penso em você, deixo os olhos de saudade, tenho tido tantas coisas, menos a felicidade. Correm nos meus dedos longe, em versos tristes que invento, em aquilo a que me entrego. Não me traz contentamento, pode ser até amanhã. Cedo, claro, feito o dia, mas nada do que me dizem, me faz sentir alegria. Eu só queria ser um mato com gosto de framboesa, pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Ainda sou com o moço pra tanta tristeza, mexemos de coisas e cuidemos da vida, até que chegue a morte ou coisa parecida, e nos arrasta todos sem ter visto a vida. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Quando penso em você, enche os olhos de saudade, tenho tido tantas coisas, menos a felicidade. Correm nos meus dedos longos, em versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego. Não me traz contentamento, pode ser até amanhã. Cedo, claro, feito o dia, mas nada do que me dizem, me faz sentir alegria. Eu só queria ser um mato com gosto de framboesa, pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Ainda sou com o moço pra tanta tristeza, mexemos de coisas e cuidemos da vida, até que chegue a morte ou coisa parecida, e nos arrasta todos sem ter visto a vida. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro em meu lençol, girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro em meu lençol, girassol nos teus cabelos, girassol nos teus cabelos, mais nada dores. Morena, flor do desejo, Ai, teu cheiro mata a dor. Bristil Cedês Um girassol nos teus cabelos, Batom vermelho, girassol, Morena, flor do desejo, Ai, teu cheiro é meu lençol, Um girassol nos teus cabelos, Batom vermelho, girassol, Oi, morena, flor do desejo, Ai, teu cheiro é meu lençol, Desço pra rua, sinto saudade, Gata selvagem, sou caçador, Morena, flor do desejo, Ai, teu cheiro mata a dor. Música 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 Música